Então corre lá, radionovametro.com.br Lá você curte a nossa programação ao vivo, fica por dentro de todas as notícias do samba E ainda, manda o seu alô especial Acesse radionovametro.com.br Alô, bateria! Com apoio de JC Vídeos e Fotos, a imagem, o dispositivo, o acesso à memória Está começando o programa Canto Autor O programa que tem a intenção de falar sobre samba e seus elementos Aqui quem vos fala é Xande-se Um compositor que está comunicando Tentando criar uma ponte entre a poesia e o mundo E hoje uma presença especial de duas figuras carimbadas No samba de Porto Alegre Zeca Oliveira e André Gonçalves Como é que estamos, rapaziada? Vamo que vamo, Alexandre Gonçalves Tudo certo? Sobre o controle E tu, André Luiz, como é que estamos? Tudo na paz, meu padre Tudo na paz Estamos aí Prazer, tá na nova metrô Pra somar, contar um pouquinho da nossa história Que acho que não vai dar pra uma hora só, né? É, tem chão, né? Tem chão, tem história Aliás, desculpe a gafe A rapaziada veio fortemente armada, Zé O Zé é o nosso amigo aqui que nos ajuda com a produção do programa e tal A rapaziada veio fortemente armada Quando eu comentei com eles que eles tinham vindo em cima da música da Juvelina, né? Só com os amigos chegados Veio a trupe toda Essa formação é o que? É o Mesa de Samba? Podemos esses... É, todos já foram do Mesa de Samba Apoiado por Knemara do Brau Apoiado por mais de 50 mil manos Que beleza Então fala aí, rapaziada O que é que tá com vocês? No repique, Igor Pérez Bandeiro, Adriano Souza E no violão sete cordas, o Bilar O Bilar O melhor que nós temos Detalhe, cada um tem a sua caminhada e tá tudo certo Mas hoje eles tão aí pra fortalecer a gente E é os galácticos, né? Na real, se juntaram tudo pra... Nossos irmãozinhos É isso aí O Adriano tem o trampo dele com o Luciano Que já tiveram aqui conosco também O Igor provavelmente vai estar aqui conosco em seguida O negócio é esse, né? Chamar a rapaziada toda pra trocar uma ideia E mostrar que em Porto Alegre, na região do Sul Aqui tem muita gente que mete, Samba que faz Samba que gosta desse Samba mais tradicional, né? Não é só o balanço, não é só o Samba Rock Também é uma grande matriz aqui do nosso estado, né? Rapaziada, vamos começar pelo princípio Cara, eu, por cima, por conhecer Vocês já sei um pouco da história de vocês Mas vocês poderiam contar um pouco de como vocês começaram Essa trajetória musical Vamos, André? Não, mais velho, né? Tá certo Tá legal, tudo certo Cara, eu... Minha trajetória musical até Eu me profissionalizar Eu tocava por hobby Aí é um belo dia O... O pai do William Rodrigues Né? Meu irmãozinho também Só faltou ele hoje, né? Inclusive Só faltou ele Porque o William Rodrigues também fez parte do Mesa de Samba O pai dele E o Zinho Melodia Né? Grande intérprete aqui do nosso Carnaval de Porto Alegre Eles chegaram num bar que a gente tava fazendo o Samba Lá na Zona Norte Entraram, pegaram uma cerveja e ficaram olhando Bagulizar a tocar, né? Nós, 18 anos, 17 E até então, pra mim, era um hobby E eles gostaram da minha harmonia E eu já tava tocando bandes naquela época E terminou o Samba E eles vieram em nós, bagulizar Gostamos de vocês E me chamaram de canto e me convidaram pra participar Pra entrar pra... 96, 97, uma coisa assim Academia de Saúl de Dia E eu falei, olha Eu não tenho contato nenhum com o Carnaval Não, não tenho Não tinha nem paletada De Samba e Redo, no caso Mas, nisso, eu já Eu já era embolado com o Andy Com o Andy ali E o Andy já tocava Já tocava o Carnaval Se não me falha a memória E a partir dali, eu Tá, vou pegar E eu fui lá no Academos E fiz um teste E passei no teste na época Nessa época, não tinha teste Sim Fui lá, sentei Peguei o cavaquinho E passei E a partir daí Começou Daí eu comecei A entrar mesmo pro mundo da música De verdade, né? Porque até então Era a nossa brincadeira De fim de semana Sim E o Zeca Oliveira Como é que começou a brincadeira? Cara Eu sou otimista, cara Sou oriundo da bateria É, eu sou oriundo da bateria Mas antes da bateria Tinha toda aquela história De futebol Que eu gostava de jogar bola Nunca joguei porra nenhuma, né? Gostava de jogar E sempre se falava lá No time lá da escolinha Da criançada Se falava em Comanche Se falava em Candinha Eu não sabia o que era Comanche Não sabia o que era Candinha E até que um dia Eu fui saber o que era E... Daí fui tentar fazer um teste Com o coroa Que tocava bateria no contato de risco Com o tio Paulo É... Aí ele queria botar um samba No Império da Dona Norte E começamos a fazer o samba Aí eu não fui no samba Nós brigamos Ele falou umas coisas Eu não gostei Mas depois eu entendi O que ele falou Tava certo, né? Tinha que ter escutado o mais velho E eu tava meio que vaidoso E eu tava meio que vaidoso Ah, como é que aconteceu o que Bá, bá, bá E eu acabei não escutando ele E hoje em dia eu falo com ele Bah, cara Tava totalmente certo Eu tava errado E acabamos não indo pra disputa E as coisas foram acontecendo Fui botando sambas em outras escolas E as coisas foram acontecendo Recebi convite do Sando Uma vez pra ir pro Império Daí a pouco eu já tava lá Na Imperatriz com o Belo E hoje, graças a Deus Eu tô na minha escola no coração Aliás, começou lá Como ritmista lá É, cortado pelo velho Mas hoje tão lá cantando Rapaziada, vocês falaram Mas não apresentaram O time que tá junto, cara Como assim? Com o Milar O Igor Pérez E o Adelão Adriano Souza Time pesado Eu apresentei Hã? Não, mas dá razão pra ele Nós não apresentamos A gente também Vamos apresentar de novo Agora apresenta tu? É, né? Igorzinho Pérez Tá cantando pra cacete Tá O homem tá enjuado Adriano Souza Magalhães E o doido Sando Galando Alvorada Qualquer semelhança Com o outro que teve aqui É mera coincidência É E o meu amado Rubinho Aê Meu Deus doido Ele mesmo Cara, e... E assim... É... Digamos assim, ó Aqui no nosso programa A gente tem um foco Bem maior Nessa parte de compor, né? Dentro das composições De vocês assim André e Zé O que que vocês... É... Tem como... 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 Como mais de vocês Assim na hora de compor É questão social É música falando de amor Ou não tem muito isso Deixa a inspiração chegar Como é que é a forma De compor de vocês? É o modo que vocês se expressam Dentro da caneta Cara, eu... Na minha parte Também voltando um pouquinho Na história Eu comecei compondo Charme Pois é, né? Olha, e Sam me enredo Aí pegava a sinopse Daí é mais... Sim Tem um roteiro pra seguir Com a sinopse ali, né? E depois de um certo tempo Que eu passei a compor samba Um partido alto Samba dolente Mas só que eu segui Compondo no meu início Muito samba Samba dolente Em tom menor Tem muito samba dolente Em tom menor Muito De 90 e poucos pra cá Acho bonito pra caramba, né? É... Acho que já é um pouco mais De liberdade pra criar, né? Em cima de um tom menor Se bem que tem um tal De Jorge Aragão Que faz qualquer coisa De qualquer coisa Tá tudo certo Não, não é errado A fórmula do bolo dele Nunca sai Pois então Nunca dá Rui Nunca E tu, Zeca Oliveira? Não, eu amo de forma geral, né, cara? Amor pela família Amor pelo samba E a dor, né, cara? A dor ensina gemel E a dor ensina contor E é isso E a gente vai indo Com o amor Até os cotidianos da vida Mais ou menos isso As derrotas As vitórias Em geral é isso aí Essa coisa de compor É muito interessante, né, cara? O amor acho que já foi falado De N formas Mas parece que sempre tem Uma coisa nova pra se falar Do amor, né? É sempre um tema novo Exatamente Tu pega um cara Com o Arnudo Cruz Então, tipo Nossa, quanto acha Tu não tem mais nada Que ele falar Ele vai lá e me vem Com uma Uma lapada, né? Ah, como eu digo e penso, né O Arlindo é aquele cara Assim, por exemplo, assim Ele compõe lá pra Disney Da Globo Hoje, né? Nos tempos de Sim De Arlindo de lá pra cá Mas tu diz pra ele Ah, Arlindo, escreve Fala aí agora Sobre o Candê Ele vai lá e mete uma caneta Falando lindamente Sobre o Candê Botando uma vírgula No que o André tá falando Tem aquele negócio Que a gente viu No documentário da Beth Que a Beth Estava internada Ligou pra ele Falou das enfermeiras E ele fez uma música Pra as enfermeiras E não sei quantos minutos E mandou o áudio Pra Beth E a Beth mostrou pra as enfermeiras É outro nível De compositor, né? Pois é, né? É outra prateleira É outra prateleira, né? Rapaziada Vamos mostrar alguma coisinha? Vamos contar alguma coisinha pra gente Vai, Luiz Vai É o mais velho Não, tá só Deixa tu pra me aquecer meu bracinho Pode ir Vamos lá, então Vamos, vamos, vamos Com o que tá rodando aí, né? É, é maior O trabalhador de anção Vamos batidouca aí, Adriano Um pouquinho mais Quatro horas da manhã Quatro horas da manhã Com a bênção de anção Reparei o que tá rodando aí, né? Diz Opa que é a guerra Diz Opa que é a guerra Terceira Vouا Com a minha dignidade Vem Preparar a diversidade, ganhar o salário do meio Preparar a diversidade, ganhar o salário do meio Quatro horas da manhã, com a bênção de ação Lá vou, o leite vou pra pegar, a divice me atrasar Trabalhar o nosso, quatro horas da manhã, com a bênção de ação Lá vou, o leite vou pra pegar, a divice me atrasar Trabalhar o nosso, vai me dar frio, só quente na molheira Não é brincadeira, doze horas pra durar Sol a sol de segunda, segunda-feira Não bota a boteira, nem me rejeitar Vou pra guerra, vencer Desistir, vencerão, chegar a minha vez Vou sorrindo e com a minha dignidade Preparar a diversidade, ganhar o salário do meio Vou pra guerra, vencer Desistir, vencerão, chegar a minha vez Vou sorrindo e com a minha dignidade Preparar a diversidade, ganhar o salário do meio Preparar a diversidade, ganhar o salário do meio Aí Essa é pra todos os trabalhadores do Brasil Trabalhador, Jansan Cara, em que momento surgiu essa música, cara? Cara, eu tava indo trabalhar, né? É, outro explicativo. Eu tava indo trabalhar e deu um clarão no meio do nada, assim. E eu pensei, será que vai chover? Será que vai chover? E eu tinha que chegar às seis horas, pra render o cara às seis horas. E tinha que acordar às quatro horas, como diz a música, né? E, na realidade, o horário de entrada era às sete. E eu combinei com o cara de chegar às seis, pra ele me render às dezoito. Pra mim poder fazer um curso preparatório que eu tava fazendo pra fazer um concurso. Por isso que entra a história de buscar e de chegar na vitória em algum momento, né? De buscar alguma coisa melhor. E tinha tudo isso aí mesmo, de marmita fria e tudo isso aí tinha. E aí o sol, lá, era complicado. Mas, tamo aí. Mas quando tu chegou nessa música aí, tu já tinha várias músicas feitas, compostas por ti? Tinha, tinha algumas. Tinha algumas, mas nunca... O conhecimento do André, o conhecimento de... As músicas eram... Eu fazia e ficava pra mim. Ficava pra ti. Nunca tinha a pessoa... Essa aí, por exemplo, o trabalhador de Ansan, eu mostrei pro Mamau e pro Leandrinho. Eu mostrei na praia pra eles. Aí o Mamau disse, cara, eu tenho que cantar essa música aí lá no... No As Congá. No As Congá, no projeto do Mamau. No As Congá. Era Congá, não era As Congá. É, teve essas duas fases, né? Teve essas duas fases. Aliás, tu é um dos fundadores das duas, dos dois? Eu. Os dois, né? Eu sou. Eu lembro que você tinha um grupo e tal, que reuniu uma galera, né? Aliás, tem muita gente fazendo música boa, né? Na minha, no meu modo de ver, né? Inclusive, a gente teve alguns aqui que também participavam do Congá. Não sei se são as Congá, que estava a Delma, por exemplo. Né? Delma no salto, sim. Delma. E essa música, ela ficou muito maneira, cara. Uma maturidade na letra dela que... Ela acaba sendo simples e requintada ao mesmo tempo, né, cara? É uma coisa de fácil assimilação e que as pessoas acabam se identificando com ela, né? Porque é o cotidiano, né? Eu vejo assim, Zeca, que tu na forma de comportar tem muito dessa coisa mais bezerra, assim. Que é uma coisa que te traz pro todo, pro que tu consegue ver. Não é aquela coisa tão... Essa aí, por exemplo, não é uma coisa poética, mas, digamos, faz com que todo mundo que tá acordando 5, 6 horas da manhã pra ele trampar se identifique com ela, né? Bom, quem tem essa forma de comportar, tipo, você... É, não, mas tem, cara. Eu acho que a música, ela acho que independe de quem fez, entendeu? Eu, a música é música. Ela é boa, ela é ruim, cara. Não tem... Não tem muita essa questão. E assim, na hora de tu compor, cara, quais são as tuas principais inspirações? Às vezes, até dos dois, as principais inspirações, assim, pra canetear? Cara, às vezes eu escuto uma música, tipo... Em algum lugar que eu vou, ou escuto no rádio, e às vezes a música fica batendo na minha cabeça. E daí, no outro dia, alguma coisa daquela música fez eu acabar fazendo uma outra música. Sim. Tipo, uma vez eu fiz... Como é que é aquela música do... Do fundo de quintal, que é... Que é ré menor. Eu sei que é o ré menor do fundo de quintal, mas nunca lembro qual que é. E aquela música ficou latejando na minha cabeça. Já tô doentecendo. A outra? Mas é um ré menor, mas é por aí. Aí, cara... Tava lá dormindo e com aquele negócio latejando na minha cabeça. O acorde da música, alguma coisa, eu latejando com a música. E saiu um... Como é que é? Como é que é? É... Como é? Não vou lembrar a música que eu fiz. Eu lembro o momento, mas não lembro como é que começou. Não vai vir agora. Mas essa música do fundo de quintal fez eu acabar comprando uma outra música. Porque já... Ah, quem é? Mas eu devanei o que tu faz de virar. Tua alma me fascina. Por isso todos os homens. A atitude não presa, trazendo a pureza. Mas não tem culpa, né? São sempre juntos, sabe? Boa, mano. Mas tem isso aí mesmo. Tchau, André. Tchau, André. E tu, André, o que que te inspira assim, ó... Na hora de compor, quais foram as tuas principais? Referências pra compor? Cara, hoje... Hoje, depois de mais... Mais, velho, eu tô compondo muito... Isso aqui aí do verso. Não, não. A plaza não tem que ser, né? É uma música que eu tenho na jornada, eu não sei não. Tá... Não sei, hein? Vê uma música pro rapaz aqui? Não é uma declaração de amor, tá, né? Mas não deixa de ser, né? É, não deixa de ser. Quanto para pra... Prática, vamos tirar um tempo pra escrever uma música. Vamos parceria, não deixa de ser uma declaração de amor, né, cara? Então, cara, eu... Hoje eu escrevo muito a realidade, assim, do que eu... Do que eu vejo, até na parte política, né? Na parte amorosa também, né? Muito do que eu sinto. Antigamente, eu escrevia, por exemplo, escrevia uma música falando de amor. Falando de amor legal, mas... Hoje eu sinto mais a parada, escrevo mais assim. E o meu estilo musical, o meu estilo de compor, eu sou muito Arlindo, sou muito sombrinho, muito Aragão, né? Muito Almir. Essa base aí, esses quatro. Mas, como eu disse, são estilos... Às vezes eu gosto de tentar chegar, assim, perto da linha de composição lá do Somoreira, do Candeia, né? Que são umas outras... Que é outra escola, né? São umas outras bronquites, são um estilo diferente de composição, mas assim, eu vou. E é muita coisa, né? Muita gente que se tem nos caras da vila. É o seguinte, essa geração que eu disse, ela é mágica, né? Exatamente. Tanto é que a minha linha de composição é sempre com bastante harmonia, aquelas caminhadinhas que você conhece, né? E é daí que eu venho. Eu venho, né? Eu curto muito. Sombrinha e Aragão juntos, os dois, eles não têm o que fazer, né? Não. E eles fazem umas coisas tortas, assim, que... Pra mim é encantador, eu gosto de harmonia, né? Eu gosto de o Somoreira também, acaba sendo muito disso também, né? Sim, sim. Era isso que os caras tinham medo de tocar quando o Somoreira chegava pra cantar, né? E eu vi que o Aragão também tem uma situação, assim, que a Tereza Cristina aqui conta, né? Quando ela, mais no começo, ela tinha até algum entendimento de como funcionava a roda de samba e tal, ela disse que chegava e tinha pra cantar o Aragão, a galera meio que torcia o nariz e tal, e vinha uma curva, né? Cara, eu tive um samba lá no Rio, os caras fizeram, assim, ó, uma meia hora de Aragão, assim, direto. Eu me arrepiei, primeiro eu queimo o... Motivo pra viver. Exatamente, essa rapaziada aí. Tive é o botão, Motivo pra viver. E eu e eu segui o nome do grupo, né? Motivo pra viver. Tá, sério. Te deram um baita motivo pra viver. Me deram um baita motivo. E tudo ouvindo eles cantar, tá aí, depois eles cansaram de Aragão, a mão palmeira agora, e os caras palmeiras. A coisa mais linda, né? Lindo, lindo o repertório desse cara. E tudo fechou, né? Rio, calor, né? Motivo pra beber. Detalhe, né? Sem mic aqui, ó. No peito. E um negócio cheio, cheio, ó. Cheio. É um negócio cultural, né? E lado B, não era conhecido, não era tipo um insensato destino, essas paradas assim, não. Sim. Lado B, do Aragão, do Guineto e... E a galera vindo junto. Emocionante. Boa. Cara, e assim, saindo um pouquinho dessa seara da composição, a gente vê que vocês dois, assim como o resto da rapaziada também, além de tocar, compor, cantar, ainda tem coisas que permeiam o samba e que fazem toda parte de uma cena, né? Como o André produz, o resto da rapaziada toda grava em estúdio. Cara, e assim, dentro dessa coisa tua, André, mais especificamente tua, de produção, é muita coisa que tu consegue pôr da tua vivência de músico dentro das músicas que tu produz? Cara, a minha produção, eu já tenho a minha... Eu fui estudar, né? Produção musical, mas a sonoridade, a sonoridade, eu coloquei a sonoridade que eu aprendi escutando nos meus discos. Quem me procura pelas minhas produções sabe que vai escutar algo semelhante aos discos samba no fundo de quintal, volume 1, 2, 3, entendeu? Essa parada, disco de Almeida e Neto, essas coisas, assim. É daí que eu venho, né? Lógico, daí eu ponho mais o meu tempero em cima, do que eu aprendi ouvindo os caras lá, junto com a minha produção, e essa é a minha sonoridade. A tua assinatura? Eu tenho um estilo, inclusive o Beto de primeiro, ele me falou outro dia, meu, eu gosto, sou apaixonado pela tua mixagem. Ele gosta muito do meu estilo de mixagem, que eu deixo tudo muito na cara, em cima do estilo que eu acabei de falar. Eu cresci ouvindo, né, aquele vinil com um band do Alindo na cara, com sete cordas do Sombrinha, Cavaquinho, repique do Brioni, tudo vindo, e essa é a minha... meu estilo de mixagem, da minha produção. e a minha produção musical é em cima disso. Agora, se tu me pedir, não, eu quero uma produção mais moderna, eu vou fazer também. Sim, tanto é que uma prova disso é a música do Igor, né? A música do Igor. Que tem um tom um pouco mais atual, um pouco mais contemporâneo. E ficou muito, ficou muito, ficou muito boa mesmo, né? Ficou linda, né? Espetacular mesmo. Foi um grande desafio também, pra mim, apesar que, não vou dizer que é um desafio, porque tá dentro da minha área, que é o samba e o pagode, eles andam junto ali, né? Sim. Muda alguns elementos ali de instrumentação ali, de orquestração ali, de orquestração ali, tipo, violino, contrabaixo, no caso, né? Contrabaixo e sete cordas, eles não caminham muito bem, assim, dentro de uma mixagem. Mas daí a gente dá aquele jeitoinho e faz caber. Aliás, os dois no samba também tem muito essa coisa, né? No samba é mais contemporâneo mesmo, né? É, e dentro do samba, eu, a minha raiz, que você me conhece, sabe que eu sou 100% raizão, mas dentro do estúdio, eu produzo jazz, eu produzo sertanejo, rock, swing, o que me procurar pra, pra gente criar lá. Eu tô lá. Boa. E o Zeca Oliveira? Cara, assim ó, essa experiência de, de, de fazer gravações, cara, é, no começo, quando tu começou essa, essa trajetória junto com o André, provavelmente, quais foram as principais dificuldades, cara, porque, quem sabe que tocar num estúdio, gravando, e tocar na rua, são coisas diferentes, né? Completamente, gravar não é peitadozinho. E ele sempre com uma pérola, né? Ele não tem filtro, Ele tá falando. É, não, gravar é completamente, cara, completamente diferente. É completamente diferente, de cantar no samba, porque no samba, tu canta com qual emoção, com o calor que tá rolando ali, né? Pra gravar, tu tem que, tentar ser o mais técnico possível, né? Ser amigo do metrônomo, ser amigo do metrônomo, e amigo da afinação também. Se for pra cantar, dá afinação. E amigo da afinação também, né? É uma guerra. O que, o que hoje tá a nosso favor, é a questão que dá pra te até uma parte parar, e voltar de novo, né? Imagina na época lá, do João Nogueira lá, que tinha que cantar, vai, vai cavalo, vai-se embora. Não, não é, não é época do João Nogueira ainda. Teve essa época aqui, em Porto Alegre, e eu ainda peguei o tempo, erraram, tinha que voltar de novo, na fita, gravar tudo de novo. Hoje o cara ainda tem essa possibilidade, né? Hoje tem edição ali, tem tudo, até os cantores, né? E essa questão de estúdio, cara, já foram músicos lá no André, assim, que são músicos, que tocam na rua, e todo mundo tira o chapéu pros caras tocando na rua, mas, como foram gravar lá, não deu. bateu, o som não pegou, não saiu legal. Aliás, se fala isso de, de, de uma galera, né, cara? Digamos assim, dizem que poucos, vamos falar de cantor, poucos cantores são daqueles, principalmente os antigos, são daqueles que foram lá, botaram a voz de cara, de cabo a cabo, inteiro, e, e, sem precisar retocar, eu vi histórias de dois apenas, foi Marçal, e Deni de Lima. Martim fez isso aí também. Martim fez isso aí também. No batuqueiro. Imagina, né, a quantidade de gente que a gente tem, é um manancial de artistas que tem, e pouca gente tem essa precisão, né? Inclusive, eu acho que, é, caras como, ah, uma, uma crítica, digamos assim, o cara que, que fala sobre a afinação dos cantores e tal, é, cara, acho que dá uma estragada na magia toda da coisa, né? O que que tu acha disso aí, André? Tu como produtor musical, eu sou da seguinte opinião sobre isso, viu? Esses caras aí, o que que acontece? Eles vivem de, internet, né? Quanto mais polêmica eles criarem em cima, né? Eu, eu ouvia, até ali, a entrevista, o comentário que eles fizeram, eu fui infeliz, né? Mas, cada um, cada um. Agora, se eu tiver a oportunidade, por exemplo, assim, viu? Está trabalhando com o Belo dentro do estúdio, aí eu vou ter, vou tirar minhas impressões. Sim. Sobre a parada que eles estavam comentando, sobre o lance dele ser desafinado. Pois é, rolou essa resenha, agora é. Aliás, faz tempo que tá, ele falou agora de novo, mas volta e meia, vem e fala repetidamente isso. Aliás, uma parte de gente que ele derrubou, uma galera, não consigo ver no que que contribui para a música isso daí, cara. Porque eu acho assim, que muito mais do... Mas é tudo mais aí, desculpa te cortando, gente. Ele não quer contribuir, ele quer criar polêmica. Porque se quisesse contribuir, ele pegava e ligava o Belo Belo. Eu sou professor de canto, vem aqui no meu estúdio, eu vou te ajudar. Vou te ajudar. Mas ao contrário, já pra pegar os likes dele lá e... Aliás, vai torcendo. E monetizar a parada dele, que é isso. É assim que eles vivem, né? Até porque eu acho, cara, que o cara que canta, ele tem que tocar a pessoa. Não precisa ser o... Não precisa ser o Plácido do Mingo cantando. Ele tem que tocar a pessoa da maneira que ele canta. Aí tu chegou num ponto, cara. Não precisa ser o Plácido do Mingo, não precisa ser... É que se a gente for... Não precisa ser o Frank Sinatra. Se a gente for parar pra perguntar, as flores do Belo não querem saber ver se ele é um pouquinho desafinado. Todo mundo lá... Hoje mesmo eu recebi um vídeo dos caras no quartel lá, enlouquecido, cantando Belo. Sim. É isso, ser a artista é um pouco mais, né? É, mas é que daí que tá. O Belo não sou desafimado. Exatamente. Sou desafimado. Suácio, eu... Eu queria comentar com vocês que sabem isso. Sim, sim. Não? Desculpe aí o professor aí, e o outro cara, mas... Vão indo. A emoção que o cara passa quando tá cantando, é o que reflete e tem. Tem malandro chorando, cara. O Belo cantando e o malandro chorando. Tem, tem. É, né? Pode comentar que é tu. E vários tem esse poder, meu, o Belo, o Netinho de Paula também, é outro, né? Eu vi um vídeo do Netinho ontem. E aí a gente, voltando àquela questão da produção, André, que a gente tem hoje como ajustar a coisa. A gente pegar os discos, décadas de 80 e tal, fundo de quintal e tal, a gente vê que até o beat, né? Ele começa num tempo e lá na frente já muda o beat. Ah, mas é que tal? O próprio fundo de quintal, eles não gravavam com o metrônomo, né? Sim. Tava dentro do estúdio e aí tinha uma excursão ali. Ah, tem um monte de fundo de quintal que caiu um isqueiro no estúdio, né? E não tiraram. É, o céu é o céu. É, o céu é o céu. Deu o charme. Acho que o... Eu não me lembro como é o nome do amigo que fez o livro de quintal. Ele conta essa história do isqueiro. Marco Salles. Marco Salles, boa. Aliás, Marco Salles, se estiver ouvindo e quiser vir trocar uma ideia com a gente, estamos aí de porta-perta para te receber. Aí tu vai ter que ir arrumar umas três horas de programa. Pois então, é muita história, né? É, tu tem toda essa referência que a gente tem de samba, ele tem, ele viveu aquilo dali, né? Na íntegra. É muita história. Rapaziada, vamos cantar? Vamos cantar. Minha vez, né? Agora é o senhor. Esse samba que eu vou cantar, ele não é dos antigos, ele é um novo. Esse samba tem uma história. Estava eu, Val Gonçalves, nossa grande Val Gonçalves, cantora e o primo dela na minha casa de resenha. Trocando uma ideia, tomando uma cerveja e do nada o primo dela, lá de Pelotas, o Léo, de Léo. Ele, vamos compor uma música. Eu disse, tá, vamos. Ficou lá, peguei o violão, eu acho. Me lembro do instrumento. E só que na... Daí ele começou, eu bati um acorde e ele começou a tentar criar alguma coisa, mas eu não estava no momento da inspiração e segui só acompanhando ele. E não saiu nada. Não saiu nada. Daí a gente, a Val me olhou, eu olhei pra ela, cinco anos tentando, dar um apoio pra ele, ele estava empolgado pra compor. Aí naquele dia não saiu nada. Era domingo. Segunda-feira de manhã, ali pelo umas dez horas da manhã, eu comecei a pensar, mas pra gente escrever, tu tem que ter uma certa inspiração. E me veio uma pegada só a essa letra. Daí eu peguei e fiz essa música aqui e mandei pra ele o resultado da nossa resenha lá em casa. Mandei pra ele lá pra Uguaia, não. Uguaia, não. É Lóx. É Lóx. É Precisa Inspiração, acho que é o nome de samba que eu botei. E vai ser gravado na voz da Val. Até mandei pra ela. Pra compor É Precisa Inspiração Ponte que brota da alma Nos faz despertar o sorriso Nos faz despertar o sorriso Nos faz despertar o sorriso Mas a tristeza se alegrar A dor amenizar Ter o dom Pra compor é preciso Pra compor Pra compor É Precisa Inspiração E Laia Em qualquer tom se faz canção Com maior ou menor Com maior ou menor Sustenido Bemol Quem dita é a melodia Que nos faz viajar Sem sair do lugar A mais bela canção A mais bela canção A brotar no coração Poesia Poesia Que se faz filosofia Navega Navega Em meu peito Não tem jeito Com a música Sentimento verdadeiro Traz luz da vida O meu sonhar Clareia 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 Meus pensamentos Pra compor Pra compor É Precisa Inspiração Fonte que brota da alma Nos faz despertar o sorriso Faz a tristeza se alegrar A dor amenizar Ter o dom Pra compor é preciso E laia Em qualquer tom Se faz canção Com maior ou menor Sustenido Bemol Quem dita é a melodia Que nos faz viajar Sem sair do lugar A mais bela canção A brotar no coração Poesia Que se faz filosofia Navega Navega Em meu peito Não tem jeito Com a música Sentimento verdadeiro Traz luz da vida O meu sonhar Clareia 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 Meus pensamentos Pra compor Pra compor Pra compor É Precisa Inspiração Não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito Não tem o que fazer Cara E assim Tanto Tu O André O Zeca O Rubilar Rapaziada Todos já passaram Por outras Outras localidades Onde se fala de samba Como o principal lugar Que é o Rio de Janeiro Cara Assim tu consegue É Fazer um paralelo Do samba Que se faz lá Que a gente faz aqui Pra mim Os Lugares andam juntos Assim O samba Tá muito parelho Tanto aqui Como São Paulo Janeiro Fortaleza Ceará São Tem algumas peculiaridades Tipo assim Lugares Digamos assim A percussão Por exemplo A nossa percussão aqui Ela cresceu muito As harmonias Sempre Tiveram bem Bem colocadas no meio Puxando pelos Mais antigos A gente sempre teve Bons violões Cabaquinho Puxando o barco O alemão Então É isso Agora O violão Certo? Sim O violão É isso Mas eu acho que tem muito parelho Que nem lá no Rio Tu vê também Hoje Tu vê muita coisa Tu vê muita coisa boa Né? Mas também muita coisa Muitos lugares sem igualidade O musical Essa é a realidade Mas eu acho que acaba sendo Meio que uma Uma regra Né cara? O que aparece de fato Para o grande público É o que mais se destaca Daqui a pouquinho O Andrezinho gostou de uma coisa Vai me mostrar Vai mostrar para o Igor Vai mostrar para o Adriano E se tivesse que não gostou Vai mostrar Acho que em todo lugar Meio que acontece isso Eu acho É O destaque vai ser sempre Para os Para os mais 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 Para nem ver Vou lá É difícil É que É o mais Para nem sempre quer dizer Que é o cara Que está na mídia Também tem isso Deve ter muita gente Boa pra caramba Digamos assim Quando surgiu o Revelação Deve ter 300 bandas No mesmo pique Na mesma pegada Tão boas quanto Só que não tiveram A mesma A mesma oportunidade Né? Nem aqui Por exemplo Falando um pouquinho Até mesmo De carnaval Sangue de rio por exemplo Tem cantores aqui Que não nos contaram Que são maravilhosos Do nosso carnaval Que o nosso carnaval Ele é bem É Tá bem Tá carente De cantor Sangueira Uma coisa que eu sempre comento aqui Cara, foi bom ter falado em cantor Uma coisa que eu sempre comento aqui ó Que a mulherada Ela está despontando A fu Nessa questão do canto Estudar a música Se destacar mesmo cantando O meu ponto de vista O meu gosto de ver Tem muita lua cantando Fazendo seu trabalho, fazendo seu corre Mas mandando e mandando bem Já largaram a mão do Não Deixa o Sama Morrer Entendeu? Não Deixa o Sama Morrer virou complemento Essa era a música principal da mulherada Muita gente estudando coisas que Outrora não se importavam muito Que era coisa que o cara gostava mais Que aquele lado bebê Tanto é as nossas amigas que a gente comentou aqui Vou parar pra ver Renata, Maria, Guaira Iara Todas elas vão lá e buscam aquela coisa Que tá lá escondidinha Escondidinha lá no Eu tive uma escola muito boa De aprendizado De acompanhamento Acompanhei, comecei acompanhando muito as cantoras Que a gente teve aqui As mais antigas, tipo Acompanhei as Ilama Chaz E tinha as músicas delas Era uma excelente compositora também Tinha muita Daí tem A gente lá o Machado A Marielena A Marielena A Marielena Monché Também Acompanhada pela voz dela A Marielena Sim Então a gente vem Fazendo o tema Porque a repertório delas era Apesar disso Nem tu vai parar pra acompanhar A Maria do Carmo Que não dá pra ir de Não dá pra Não vai de Havaianas Que não dá pra correr Vai voltar Vai arrepentar a Marielena Então é isso Tem muitas cantoras A gente tem muitas cantoras hoje Talentosas Aliás, sempre teve Só que elas não tinham espaço Exatamente Não tinham espaço Não podemos esquecer nada A Marielena A Natalia Santos Sim Quando até é Também tem um repertório Pesado 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 Até eu conheci com ela Uma música da Alcione Ela cantou lá no teatro Lá Ah, não vou lembrar agora Mas uma música muito Lá do verde, Alcione Né? A gente tem uma situação Então vamos nessa pegada Nós fomos fazer um show Em Gravataí Uma festa particular E a A pessoa lá pediu Pra gente Arrancar Com Alcione As antigas As coisas mais antigas Lá do B Ela abriu a boca Já começou aqui Já está nos batendo palmas pra ela Ela veio bonito E veio vindo E a pessoa se apaixonou Se apaixonaram pela voz dela E o repertório Lá do B Não era nada Como tu falou Não era nada Começou Não arrancamos com Não deixa o samba morrer Tipo assim E é isso Mulheres aqui Que a gente tem hoje Estão muito bem Pâmela também É outra Pâmela também É um repertório Maravilhoso É E elas estão buscando Esse espaço E conquistando Com Relativo talento Um grande talento Digamos assim Inclusive vamos ter daqui Semana que vem Dona Luísa Helena Que também é da velha guarda Da Praiana Que eu conheci ela Num show da fome Lá Cara Até ganhou um festival Pelo Inter Pelo time de vocês Espetacular Meu time é o Vidal E as composições dela Também Espetaculares Cara E assim André Tu que Que foi mais Do que o Zé Que os demais músicos De acompanhamento Também Tem algum cara Assim que Dentre os que Ainda estão aí Tu gostaria Tipo Esse cara Eu gostaria De fazer meu bante Com ele Daqui Ou De cima Aleatório Qualquer cara Cara Eu tive O prazer De acompanhar O Miguel Neto Sim O Reinaldo Também Marquinhos Satã Marquinhos Satã Mas eu gostaria Que eu Voltasse a vida Roberto Ribeiro Pois Então Esse eu gostaria De acompanhar Muito Não é pouco Mas como não tem Fica só na vontade Mas Mas Nosso amigo Paulinho Ambiente Conviveu bastante Com ele É mesmo? Várias fotos Porra Pra cima e abaixo Você tava num pagode Lá e chegou Uma GP De Del Rey Era tudo Muito próximo Não precisa Tu falar Com assessor E tal E Não adianta É É uma parte Da história musical Que a gente tem Cara É Quem viveu Esse momento Quem teve Essa oportunidade Tem que guardar Isso aí pra sempre Assim como Tu tem Acompanhado O Amir Neto Que É um momento Ímpar Assim né Cara Sim Foi demais Um astral Ímpar No palco Sem palavras Sem palavras Sem palavras E assim E assim cara É E tu Zé Teria alguém Assim que A gente A gente tava Junto No Paulinho É uma cidade Né Teria alguém Assim que tu gostaria Tipo Queria tá na banda Desse cara Não Eu ia cantar Com o Vanderpils Agora no final Só que Me cortar Me derrubaram Puxaram o meu tapete Mas agora eu vou cantar Calbinho 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 Eu canto pra caralho Também Vai indo Vai indo Na frente É o Calbinho É muito bom Calbinho canta muito A Marguerite vai estar Nesse time do Vanderpils Eu também vou cantar com o Vanderpils Eu também fui convidado a sair É né Tu também tá Até era uma puxada bonita De tapete Ah não Vocês A gente não precisa de vocês Passa do RH Mas isso no Carnaval Cara Isso no Carnaval Vai indo Tá Mas tá tudo certo Eu caí pra cima Tá tudo certo Tô feliz na vida E é o que importa Vamos cantar mais alguma coisa Rapaziada Vamos 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 àquela bonita Aquela que nós tava tentando Antes não deu certo Ah pra ser grande É O Rubinho não tava progado Mas ele tá no microfone Tem aquele o-o-o Primeiro né Vem cá Tá só Mas vamos passei pro Eu não passei Tá tudo Vai no o-o Vai no o-o Que o Rubinho tá ligado Então tá Um Dois Dois Vem cá Deixa gelado Tudo o que aconteceu Se algum dia a vida te entristecer Vem cá Eu tô aqui pra te escutar Vem cá Vem cá Deixar de lado a dor e venha sorrir Vem cá Eu vou abrir Eu vou abrir meu coração Vem cá Vem cá Eu vou abrir meu coração 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 Vem cá Eu vou abrir meu coração E deixar você entrar Só não repare a dor da destruição Não machuca ele não Vem cá Vem cá Renascendo do meu sentimento Vem cá Elimina o ressentimento da dor Vem cá Me transforma de fora pra dentro Meu nome Vem cá Vem cá Renascendo do meu sentimento Vem cá Elimina o ressentimento da dor Vem cá Me transforma de fora pra dentro Meu novo amor 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 Vem cá Vem cá Vem cá É muito legal né Quando a gente faz uma Uma música assim A gente compõe Faz uma música que tu sente assim ó Em paz contigo Pô, era isso que eu queria falar Tanto é Eu mencionei isso porque o Zé que eu acho que mostrou pra uma galera Quando ele fez a música e mandou Mandou falando é Tem mais alguns parceiros que ele mandou pra escutar É muito legal essa satisfação né De tu ver uma coisa que era assim que eu queria É Muito bom É muito boa essa sensação cara Tu te satisfaz com uma coisa que tu fez Sim Mas muitas vezes a gente faz algumas coisas que a gente Bah Não deu certo E é normal cara Normal Não deu certo Mas isso ai Tanto é que não faz muito tempo que eu fiz E Sim Não tenho vontade de ficar cantando ela Ficar cantando ela E eu vou te dizer assim ó É Mesmo tendo várias músicas que eu fiz com outros parceiros e tal Que no primeiro momento eu não gostei muito cara Não gostei não é a palavra mas Não senti tão a vontade com ela Mas mesmo assim eu não Eu não sou dos que vão lá e Ah não Não gostei dessa aqui Sabe por que? Porque a música é uma coisa muito louca cara Daqui a pouquinho assim ó Eu vou fazer uma música que eu fiz Mas não me identifiquei Mas daqui a pouquinho o Zeca vai escutar e Ah meu Tem tudo a ver comigo Entendeu? Tem muito disso a música né Essa subjetividade da Da inspiração é muito louca Daqui a pouquinho tu não gosta mas vai ver que uma galera gostou E tem N músicas que são assim né cara No primeiro momento os caras que fizeram a música não gostaram e depois Uma galera comprou o barulho e ele foi obrigado a Um exemplo a um Se não me engano Tem uma música com revelação que o Que o Bira vai e ficou incomodando o Shanti Pilates pra gravar e ele não queria E virou o cartão postal do Rival Estou Deixa acontecer Deixa acontecer Deixa acontecer Não deixa acontecer Eu vi uma história dessa também Sim Deixa acontecer que o Shanti fala muito que não Essa música eu não queria gravar porque não me sentia bem com ela O Bira fez tá beleza tu pode escolher todas as outras Mas essa daqui é a que eu vou escolher Bota a voz pra mim E a música virou o que foi né É muito louca a subjetividade da música né meu Rapaziada Daqui a pouquinho estamos chegando Finalmente Mas tem alguma outra pergunta que eu queria fazer pra vocês Assim André e Zeca que viveram um tempo outrora Onde esse samba que a gente tem aqui Esse samba mais tradicional digamos assim Não era tão tocado aqui E a gente viu essa mudança Esse acompanhamento da galera com esse samba Esse carinho que a galera tá tendo hoje Com esse samba que a gente gosta Tanto é que a gente faz parte de alguns projetos tipo estúdio Tipo Samba do Arboredo E a gente vê que a gente canta a música que a galera tem com a gente Correto? Isso daí outrora não era assim Correto? Tempo de Dorinho, toque de mel e tal O estilo de fazer música era outro né Essa coisa desse samba é um pouco mais recente né É que também o formato roda de samba na rua Vem de uns anos pra cá Aqui não tinha né É isso que eu falo Nós tentamos passar agora a música aqui perto Hoje mesmo no estabelecimento ali Pegar o instrumento Não tem como Então nada mudou Muita coisa de lá pra cá Mas hoje tem as rodas de samba Com certeza a gente canta no gogó No gogó e o pessoal vem junto, participa Mas pode ser melhor Sim Pode ser melhor Eu ainda sinto que pode ser melhor Tanto do pessoal que tá na volta da roda Quanto quem tá na roda Quem tá na roda né Quem tá na roda também Tem que vir mais Sim É Eu vejo as vezes Muita gente batendo no peito Diz assim Eu sou samba de raiz Aí tu vai perguntar Tá, mas o que que tu escuta? Não deixa o samba morrer É Garraba de cerveja? Não sei o que Como é que é isso? É um Cerveja de garraba Não, cara É que esse negócio é muito subjetivo Cara O cara pode dizer que é samba de raiz E ouvir o insensato destino Ouvir o não deixa o samba morrer Ouvir o não se Ouvir o batacá do nosso plantain Não deixa de ouvir talvez o samba de raiz Sim O que que aconteceu foi o seguinte É que esses sambas Eles ficaram muito comercializados Eles ficaram muito comercializados Porque eles são muito bons Sim Eles são muito bons Por isso que eles são explodidos, estourados E por exemplo assim Não vamos longe Ou Tu vai ouvir Eu gosto de ouvir o insensato destino Eu sabia que o André ia falar isso Tu põe ali Dá aquela limpada no teu ouvido assim, né Porque tu ouve Bom, desde que a gente conhece por gente tu ouve o Esses dias eu ouvi a passada do nosso instantâneo A gravação do fundo de quintal, cara O original O sereno cantando, cara E não tem pergunta e resposta É só o sereno no refrão Sim Esse samba é pra você Que vive a falar A criticar Querendo desnobar Querendo acabar Na divisão dele Tá louco, cara Hoje em dia você vai Esse samba é pra você Que vive a falar A criticar O que, o sereno? Esse samba é pra você Que vive a falar A criticar Querendo desnobar Só o sereno, cara Outro tempo Outra divisão Tem outra divisão, né Não tinha comunismo assim Tá louco, cara Aliás, falando em milismas O Peluxo, né Que fez um trabalho em homenagem ao Reinaldo e tal Ele trazendo pro Cucu Cucu Trazendo pro Cucu Trazendo pro Cucu dele e tal E o cara canta pra caramba, eu Canta bem pra caramba Mas, enfim É... Vamos cantar mais uma, rapaziada? Bora Bora Foi eu? Também, né? É Tá seguindo a fila Se a fila dá... Só tem... Vai indo Vai indo Vai indo Vai indo Vem cá e vai indo É... É... É o mesmo nome da música Qual, né? Que nós gravamos No Mesa de Samba O meu rap é Ah... Pra você me dedicar É? É... Perfume que findou Perfume que findou Perfume que findou Vamos embora Pra você me dediquei Imaginado adiantou Lindo sonho que sonhei Belo filme que findou Com você não fui feliz Caiu por terra o nosso amor Adeus, adeus Foi bom enquanto durou Vai... Pra você me dediquei Imaginado adiantou Lindo sonho que sonhei Belo filme que findou Com você não fui feliz Caiu por terra o nosso amor Adeus, adeus Foi bom enquanto durou Quem dera não fosse quimera Se na primavera Qualquer estação Fosse sempre a rosa mais bela Com toda a ternura Guardada em meu coração Fosse a flor mais cheirosa Mas hoje o perfume acabou Aquela chama Entre nós se apagou Olha o calado Infelizmente nossa mão Não foi em frente Acabou todo de repente Como o sonho que passou Vivia triste Sem carinho Mão selado Hoje é coisa do passado Você é o nome do valor Aquela jura Que você me prometeu Ganho por terra Hoje eu sei que não valeu Você brincou Me diz que eu sou Me humilho Quem não quer mais sou eu Pode chorar Não vou pra trás Hoje sou eu Quem não quer mais Chegamos ao fim Nada mais Nada mais Importa Você quem quis assim Não deu valor Só um bom de mim Agora chora 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 Pode chorar Não vou pra trás Hoje sou eu Quem não quer mais Chegamos ao fim Nada mais Importa Você quem quis assim Não deu valor Só um bom de mim Agora chora Pra você me dediquei Mas de nada adiantou Lindo o sonho que sonhei É o caminho que pintou Com você não fui feliz Caiu por terra o nosso amor Adeus, adeus Foi bom enquanto durou Opa Infelizmente Nosso amor Não foi empeito Acabou tão de repente Como o sonho que passou Bebia triste Cigarinho Ao seu lado Hoje é coisa do passado Você não me deu valor Aquela jura Que você me prometeu Caiu por terra Hoje eu sei que não valeu Você brincou Me dispensou Me humilhou Quem não quer mais sou eu Pode chorar Não vou pra trás Hoje sou eu Quem não quer mais Chegamos ao fim Nada mais Nada mais Importa Você quem quis assim Não deu valor Não pode Vim Agora chora Vai-te embora Pode chorar Não vou pra trás Hoje sou eu Quem não quer mais Chegamos ao fim Nada mais Importa Você quem quis assim Não deu valor Não pode Vim Agora chora 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 É tri também Agora chora É tri também Agora chora Agora chora Mas perfume que findou É melhor ainda Sai do óbvio né Rapaziada Estamos encerrando Mas para fechar assim ó Gostaria de saber quais são os próximos projetos Dessa dupla daqui a pouquinho Da banda toda O Zé que eu sei que vai estar no carnaval né Isso é a longo prazo Mas o que que você tem assim Além do estúdio hoje né Cara Além do estúdio Tem bastante coisa Coisa nova Sendo feita lá no estúdio Agora sexta-feira tem o Lançamento do Do CD Da nossa querida Maria do Caro Espetacular ficou hein 14 faixas só de sambos autorais Sim Bastante canetas nossas aqui da rapaziada né Inclusive tu tá junto né Tamo aí E... Carnaval também Tamo aí Eu saio Sai no... Nos Comanches Olha só é Eu tenho no coração Eu digo Amo tá lá né Comecei no carnaval mas Não com treinozinho gosto muito de estar lá dentro É E... Estamos aí Trabalhando bastante na noite né Tá fazendo bastante coisa Hoje tem samba Hoje tem samba Hoje tem samba Hoje tem samba Toda quarta-feira Toda quarta-feira estamos lá Estúdio tá... Estúdio tá mais samba Só chegar Vai ser um samba no meio da semana né É Sábado nós... Arboredo também né Arboredo sábado Nesse sábado temos o avô do Arboredo Samba do Arboredo Exatamente Aliás falando em Samba do Arboredo... Os verdinhos Os verdinho Aliás falando em Samba do Arboredo Thomas esteve aqui conosco É... Nos prestigiando Quem tá aqui com a gente Nathalia Santos Alô maninha A madrinha E ela Parece... Cheio de PHB Exatamente E tu meu cumpadi Como é que estamos? Nós estamos pra ver se a gente consegue até o dia... Qual é o dia de anção mesmo? Dezembro né? Alguma coisa de dezembro É... A gente vai ver se até o dia 4 de dezembro A gente consegue lançar um... Um... Audiovisual do trabalhador de anção Que beleza Uma colaboração... Colaboração não né? Com a... Com a linha de frente da nossa amiga Dani Dutra E do... O menor do nosso amigo lá... O Jade Vamos ver se a gente desenrola isso aí É bom essa questão da produção cara Porque é um negócio que o Beto tava falando na vez que ele esteve aqui Eu perguntei pra ele Por que que... Era mais difícil da galera que consumir O produto da galera daqui E ele disse um negócio interessante que ele aí me deu um ponto de vista Cara... Nem que a galera não queira consumir O problema é que tu tem que ter o produto É fazer... 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 Fazer e ver o que acontece E aí a gente vê que tem muita gente fazendo Dois no samba Igor Férez Agora Zeca Oliveira André Maria É... Guaira Eu também vou gravar uma música também Claro Eu vou decidir depois de anos Eu vou decidir Me decidir eu vou gravar uma música Óbvio né? Vai estar conosco também o Desagravo Que tem um trabalho espetacular com as músicas do... Oliveira Silveira né? Se eles estarão aqui conosco Um dia muito emblemático né? Que é bem do dia 20 mesmo Conseguimos achar um furinho na janela desse resílio E falar com a gente sobre essa obra né? É... Vale a pena a galera vir aí e conferir Rapaziada, como é que a gente encontra vocês? No samba? No samba E... Online Como é que vocês estão pra gente... É... Ter um materialzinho de vocês Consumir os produtos de André Gonçalves e Zeca Oliveira Ele nem sabe como é que é o arroba dele não O bagulho Agora eu sei Eu sei porque eu... Eu errei o negócio lá Eu errei sem querer daí Ficou aquele número Se eu botar aqui eu vou achar É... André... É arroba... Viu que tu não sabe meu? É André Banjo Underline1979 André Banjo Underline1979 É... Já abri aqui pra ajudar ele pra ele não ficar rateando É... Eu quero passar pro André Gonçalves Não, mas André Gonçalves também acha Mas é que o arroba é André Banjo Underline1979 E o senhor meu pai? Zeca Oliveira Underline JR É... Que nem diz nosso amigo biscoito Isso não é nome, isso é uma grife É uma grife Zeca Oliveira Underline JR É isso Até eu fui olhar pra ver se é mesmo É... Rapaziada Rapaziada Quero agradecer vocês a presença É... Ajudando a gente a tentar ser mais um elo Pra que fortaleça essa nossa cena musical Acho que tem muita gente aí É... Que a gente tem que se unir e formar uma cena Pra poder brigar com o país todo A... A... Esse espaço, entendeu? Porque é um espaço que... Ele... Ele é meio saturado Mas a gente acha que tem muita coisa aqui pra mostrar, né? Acho que é importante o trabalho que tu faz com o músico O trabalho que tu faz com o compositor O Zeca também Rapaziada também Produzindo e fazendo arte, cara Acho que isso é muito importante pra nossa cena musical É um negócio que eu sempre comento Que daqui a pouquinho assim ó Não é pro André ser o pau Artista nacional Não é pro Zeca Mas daqui a pouquinho é filha do André Quem vai chegar? Daqui a pouquinho é neto do André Daqui a pouquinho é o filho do Zeca, entendeu? Eu acho que a gente precisa... É... Continuar assim... É... É... Arando essa terra aí Pra que no futuro a gente tenha... É... Grandes... É... Nomes da música nacional aí, né cara? Acho que é importante Obrigado Obrigado, rapaziada Mais uma vez pela presença E a gente espera... É... É... Estar sempre nas redes sociais aí Acompanhando o trabalho de todo mundo É... É... Que é importante pra cena, tá bom? Gostaria de deixar... Pra... O convite as pessoas pra que continuem seguindo... É... É... O perfil Canto Autor Nova Metrô... No Instagram... Fala tudo, Pai A gente vai lançar uma vaquinha online... Pra fortalecer uma situação aí... Do nosso amigo Adriano... Que ele vai fazer uma cirurgia... Vai precisar dessa ajuda aí... Boa... Vamos lançar essa vaquinha online... E vamos ver se a gente consegue fazer um projeto... Pra... Chamar a rapaziada aí... Pra fortalecer... Pra fazer um... Um samba... Um evento em prol disso aí... Mas vamos arrancar... Vamos arrancar com essa vaquinha online... Boa... Assim... Você tem o espaço da... Do... Do... Do Canto Autor... E a gente compartilha com o Nova Metrô... Pra que a gente possa levar longe assim... Esse projeto... E ajudar o nosso brother aí, né? É... Isso aí... Isso aí a gente vai começar a elaborar... Pra botar pra frente... É isso aí... Não tem como... Largar as informações corretas como vão ser... Porque isso aí tá sendo elaborado ainda... Mas é... Vai ser feito isso aí... Boa... É isso, né? O samba fazendo a sua parte... Pessoal... Ficamos por aqui... Esperamos que todos estejam conosco... Na próxima quarta-feira... É isso aí... E queiram bem que não te custa nada... É ou não é... É... Falou... Abraço a todos...